E aí, rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes, tô aqui com a Bru hoje. E aí, gente, suave? E bom, rapaziada, a gente tá completando cinco anos juntos. Morando juntos. E a gente resolveu fazer esse Cinema dos Memes especial pra você, meu amorzinho. Eu e o Abriu aqui juntos. Eu e o Abriu. Eu e o Abriu aqui juntos, aí em dezembro, quase dezembro. E bom, você tá pronta pra ver os memes? Tô pronta. E a lua de mel? Nem casamos, ó, a primeira. É, nem, nem... Cinco anos morando juntos. Nem o pedido de casamento, rapaziada. Nem o relacionamento. Abriu, vai começar com essas fitas aí, fica molhado pra mim. Prima, num beijo, prima. Bom, falando sério mesmo, rapaziada. Tamo cinco anos juntos, é difícil. É uma vibe meio assim. Vamos se ver hoje? Sim, né, não? Sei lá, passamos a tarde toda brigando. O que tem a ver com uma coisa? Insuportável, amor. Na moral, rapaziada, insuportável. A gente só treta o tempo todo, qualquer merda é treta, é briga. Não aguento. Não, calma lá também. A gente briga e depois se resolve. E bom, rapaziada, vamos pros memes, que é o que você veio ver hoje, né? Vale lembrar que o Manny não tá no cinema dos memes hoje, porque ele foi preso. E aqui tá a foto do enquadro, a abordagem. Eu não tinha percebido que era uma correntinha de várias altivas. É você, coelho, não. É o Manny, tá? Mas diz que é coisa de maromba isso, né? Que não alcança as costas. É, então. É. Muito exercício. Eu não sei você, você também é assim, você vê um videozinho com esse efeito e já fica todo bom? Já acho bom. Eu vou te jogar na internet, tu vai ficar famoso. Vai, canta bem, TV. O sonho dele. Nossa, parece um problema de saúde, né? Parece um problema. Ei, ei, meu amigo quer te conhecer, ele tá ali, ó. Nossa, parece um problema de saúde, né? Eu jogando com o meu amigo do Afeganistão. Oh, oh. Eu achei que era COD, mano. Mas era. Ei, mano, aí tu vira pro lado de lá que eu viro pra estola de cá, pode ver? Fala aí, mano. Boa noite. Mano. Boa tarde, mas foi mal, sério mesmo, cara. Foi sempre que... Mas eu não sabia, cara, você é mal... Eu tô imaginando a avó precisando da cadeira. Ou a cadeira da minha avó, ela tinha um negocinho, tipo uma tampinha de privada. Não é muito life hack, isso daí você não vê nos life hacks, rapaziada. É tipo uma cadeira de pessoa cadeirante. Só que aí no lugar do assento é uma tampinha da privada. Só que aí não é pra você fazer cocô nela não, viu? É pra você conseguir tomar banho assim, tá? E tem um buraco no meio pra se lavar. Você não encaixa ela no bacio. Não é assim. Eu ia ler a do favor. Esse é o cara mais sério do Roblox. Eu ia falar que era um segurança, mano. É, é um segurança. E, Bru, eu queria uma opinião sua e de todo mundo que tá assistindo aí pra saber se é possível. Pergunta séria. Vocês acham que eu conseguiria pegar alguém assim? Que ela é tipo a Jade Picou dos carros. A Jade Picou dos carros. É real. Não é parecida com a Jade Picou. Olha bem. Você gosta de chupar caceta? Leandro, tá praticamente falando que quer pegar a Jade Picou, é isso? Então que é. Nossa senhora. Pô, ainda bem que se deixou mais fácil, né? Tava quase tendo que ir lá pro pro Jade já. Não sei falar como que eu vou, mano. Depois que eu boto meu pau no escapamento, ela reclama. Você nem tem carro, meu irmão. Porque eu ia comer o meu, eu ia comer o dos outros na rua, você acha? E, mano, se todo mundo sabe que recentemente batemos 8 bilhões, bilhões de pessoas no mundo. Mas ainda não sabem se esse daqui é o ser humaninho 8 bilhões ou se é esse ser humaninho aqui, ó, também. Tá uma briga aí. Qual você acha? Ué? Eu sou um pro-pre, entendeu? Mas, tipo, eu não sou aqueles pro-pre que, tipo, se amostra nas câmeras, tá ligado? Mas eu sou um pro-pre, tá ligado? Porque você não conhece minha história, tá ligado? Você não conhece a história minha. Eu não conheço a minha história. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é nóis. É hoje é nóis. Oh, amanhã é nóis. De novo é nóis de novo. Amanhã é nóis. Amanhã é nóis de novo. Ah, é, toma, menina. Ah, mas vem tranquilo aí, mano. O que é isso? Mano, é muito bom, mano. Amanhã é nóis de novo. Ah, eu vou te matar agora. Dizem que isso aí era o fogo queimado antes da fama, mano. Agora entendi por que a garotada tá gostando tanto do BTS, do K-pop em si. Pergunta pra ela onde tá o caboceta aí. Caboceta não. Caboceta não. Cê tá no chão. Cê tá no chão. Cê tá no chão. A cultura brasileira vence tudo, cara. Não sabe qual é a letra. Ele é BR, não. Oxi, até aí a gente não sabe as letras em inglês. Cê tá cantando no rádio. Todo mundo tá cansado aí já. Eu tô, oh, Elon Musk, oh, o chupetinho de criança. Mas o que acontece nele, Tancor, isso é muito bom. Filho, eu tenho um presente pra você. Papai ralou muito. Décimo terceiro, hora extra. Pra achar desse presente aqui. Caralho. Polistation, bro. Polistation? Cara, é um PS5. É um pai de merda, rapaz. Eu quero um polistate. O cara sai outro pai. É o Lula? Que foi? É o Lula? O cara quer me dar um polistate. É nem louco. Polistate pra mais aí. Eu quero um PS5. Cara, que merda esse meu pai, eu, velho. Esse moleque parece que tem 30 anos falando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai dar um pouquinho. Jogou um polistation pro seu filho. Ele não dá roupa do mundo. Qual é que se vira isso, Júnior? Será o eleito cara da copa. E você, meu... Os presentes do seu pai vai te dar. Sim, é um polistation. Pega ali, meu irmão. Isso aqui é raridade. É lacrado. Dá lá pra pagar. Isso aqui vale grana. É lacrado. E você, meu irmão, te desejando o presente do seu pai? Pô, pai. Polistation não dá pra defender, não, cara. O quê? Esses foram falados. Mano, muito bom, velho. Não sei como. Eu olhando pro meu amigo depois dele ter pegado a mina que eu gosto. O Vinicinho encarando. Não peguei mina de ninguém. Não tem nada a ver. Isso é mentira. É só pra história e pra gravação. Vou contar do campeoneiro. Se você não tava lá, você não sabe a história. Literalmente, eu vendo uma mulher voltando do emprego numa rua deserta com iluminação precária. Iria acompanhá-la até a sua residência. Tá correndo ainda. Isso daí é o resumo básico da internet. Batendo palma pra louco. Monarca e internet. Falando em Monarca, você viu? Mano, é a cara daqueles malucos que aparecem no Linha Direta. É. Nossa, ficou meio psicopata, amor. É a parte do Monarca, isso. Não vem, não. Não vem botar pra cima de mim, não. Não vem botar pra cima de mim, não. É. Tá bom? Não dá. Oxi. Corre com as mãos, foda-se. Mano, mas por que? Imagina o cara, se ele nasce com uma mobilidade reduzida. Ele pode aprender a andar com as mãos, não dá? Eu vi um cara que ele não tem as pernas. E aí ele anda com a mão. Mano, eu gosto da Bru, porque ela é que nem... Você vê, eu só bate palma, veio louco, tá vendo? Qual é o grito real, verdadeiro? Opa. Opa. Ai, insista. O doze, o doze, pô, acho que é também. Vocês acham que é outro? Petista é assaltado. Bolsonarista é um raio de 500km de descanso. Agora faz leve, não é? Eu tô fã do crates caindo desde aquele... Coloca de novo, que é ele caindo no dinossauro. Segura o trocadilho, não vale fazer trocadilho. Agora hackers invadem o cu do Felipe Neto e dizem que não invadiram pra prejudicar. Apenas pra dar o recado de que a segurança do cu é muito frágil. O do Felipe Neto tá fácil de invadir, então. Sabe o que é doido, mano? Além do Felipe Neto ameaçar processar quem invadiu o cu dele, Felipe Neto bate 200 mil seguidores e tem o maior cu do Brasil. Se vocês quiserem me seguir lá, eu vou encher o cu de meme, é isso que fala? Meninos, ele vai revezar pra vocês. Ah, revezar, ele ia rezar. Atenção que ele não enxerga. Bora zoar o ceguinho? Bora, show de bola, boa. Vou colocar 10kg de cada lado, ok? Olha aí a maldade. Ele vai dar conta? Não, calma. Vai, ceguinho. Não vai. Vai, demolidor. Meu Deus. Dá seu sangue. Olha isso, Bruna. Ai, meu Deus. Pega, Bruna. Pega isso, Bruna. Que maravilhoso. Meu Deus do céu. É isso. Agora, a partir de hoje, nessa casa, você vai começar a guardar os seus, fechou? Vai, vai ficar monstro, rapaziada. Vocês me dão quanto tempo pra eu aparecer com o braço do tamanho da minha cabeça. Vou ter que chupar o teu beijo inferior. Não, ele vai mesmo. Também, não duvido dele. Tô com... Hã? Tô com... Pabueta, tu vai peidar nessa, né? Ah. Beleza. Eu tô com afta. Vou ter que dar uma chupa. Tô tão maneiro. Ah, meu irmão. De linguadão. Onde? No teu nariz todinho. Numa nariz? Por que eles... Ah, mas é sério isso aí? Parece um peixe grilo, mano. Ele é feio da língua. É o contrário. E, meus, mano. Você sabe que se você quiser mandar meme, você pode mandar no nosso grupo. Tá aí no comentário fixado. E hoje, Bruna, agradece o Victor. Victor Vinícius, um beijo. Obrigada por estar avaliando aí, estar sempre assistindo a gente. Um abração. E, rapaziada, muito obrigado por ter assistido a gente. Volte de novo amanhã, tá? Um beijo. Tchau. E toca aí. Até a próxima. Ah, inclusive, sobre o Virgem Mining, teve muito comentário, tá? É possível que role essa semana. Deixa só eu me organizar. E o cu? Quando meu vô tinha 50 anos, minha avó tinha 10. Que isso? O quê? Quando ela tinha 20, ele tinha 100? Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. O quê? Eu não tô entendendo. Eu juro que eu não tô entendendo isso aqui. Subiu 10 anos da véia, mas subiu 50 por véia. Isso é bom? Não faz sentido essa porra, véia. O que que não faz sentido é você estar aqui, cara. O véio que tá subindo de 50, 50 e a véia só 10? Esse é o problema, sujinho. Ai, gente, pega a leve comigo. Menina de 12 anos no status. Ai, ninguém quer meu coração. Tá chorando. Traficante de órgão. Tô com cara de quer, Biguilherme? E aí, gente.